Marilene pergunta, ainda tenho dúvidas sobre o valor da hora trabalhada, pois estou fazendo mais rápido. E agora? Agora, ó, maravilhosa, bato palmas pra ti, Marilene, maravilhosa, que está tecendo mais rápido. Vamos organizar essa questão da hora de trabalho, tá? O custo da hora de trabalho. A gente faz o contrário, a gente não determina a hora pelo tempo que a gente tece. A gente bota o preço de acordo com o tempo que a gente tece, não é o valor da hora que muda. Vamos organizar de novo, aqui. Como é que tu vai determinar a tua hora de trabalho? Quando tu determina o teu salário, né? Tu determinou o teu salário, quanto que tu quer receber por mês, aí tu vai saber quanto que vai custar a tua hora. Vamos dizer que tu determinou que tu quer ter de salário mil reais. Não é o faturamento da tua empresa, não é o faturamento da tua ideia, é o teu salário, teu dinheiro, tá? Tu vai fazer o que tu quiser com ele. Mil reais. E aí, tu vai trabalhar só dez horas por dia. Vamos calcular, né? Facilitando o cálculo aqui. Então, se tu quer ganhar dez horas por dia, não, dez horas por mês, tu recebe mil reais por mês e tu vai trabalhar dez horas. Quanto é que vai custar essa tua hora? A tua hora vai custar cem reais, que cem vezes dez é mil, tá? Então, tu dividiu o mil por aquelas dez horas trabalhadas e tu teve um valor de hora cem reais. Gurias, é... como é que é? Simulado pra me facilitar a matemática, tá? Tu vai determinar o teu salário que tu quer ganhar e vai dividir pela quantidade de horas que tu pode trabalhar no mês. E aí, aquele vai ser o valor da tua hora, né? O diferente vai ser, ah, eu levo dez horas pra tecer uma peça. Aí, tu vai cobrar, nesse caso, dos cem reais, vai ser mil reais o preço do teu amigurumi, entende? Só que se tu leva uma hora pra tecer uma peça, duas, três horas, aí, então, tu vai multiplicar. É cem, duzentos ou trezentos reais o valor da tua hora naquela peça, tá? Então, por exemplo, agora a gente vai falar de Fofolândia, né? Gurias, projetos pensados pra serem ágeis, pra serem lucrativos de verdade. O Polar, por exemplo, aqui, ó, o Polar. Esse ursão fofo dá pra tecer em duas horas e meia. Pensa só, se tu trabalha oito horas no dia, tu vai fazer pelo menos quatro Polar. Já pensou a tua produtividade como aumenta, a lucratividade do teu ateliê como aumenta? Então, determina a hora dessa forma. O teu salário dividido pela quantidade de horas que tu vai trabalhar no mês. Aí, é o valor da tua hora, tá? Aí, tu embute ali. Eu vou trabalhar, eu vou levar duas horas pra tecer o Polar. Tu determina o valor da tua hora e mais os outros custos que tu tem, né? Porque não é só o teu salário que tá dentro do valor do projeto, do valor da tua peça. Então, é isso, tá? É assim que se calcula a hora. Tu teste mais rápido, tu consegue produzir mais. O valor da tua hora tá atrelado ao teu salário. Produz mais, tu tem mais lucratividade.